Beleza galerinha? Como é pertinho meu próximo objetivo Eu vou Vou dirigindo pra vocês Poderem ir curtindo o mapa junto comigo Muito bacana o dia com chuva Bem cowboy Ah, tava tão legalzinho Ok, chegamos O que tem vindo o policial? Vamos lá Essa é a missão então Metido a piloto Vamos pegar ela Eu chamei muita atenção no lobby Esse cara me encontrou Ué Bom Agora eu vou encontrar ele 2x the top Vamos ver o que que rola aqui antes Deixa eu ver Tá falando pra eu encontrar esse cara aqui Eu vou achar ele Que louco Que louco Vamos lá Ok Alguém está me hackeando É isso? Perfile qualquer um Que você suspeitar Pode ser o hacker Mas como que eu vou saber Quem que é No centro pra cacete Eles colocaram o tubo na garganta dele Quando ele tenta falar Aquele negócio com orgulha Que a enfermeira tem que drenar depois Sabe, já limpar O meu pai estava falando Sobre desligar os aparelhos Porque eles já estão cansados De cuidar dele Eu não disse nada Ninguém nem sequer me perguntou Eu que você faria Ele é o meu velho, sabe O meu avô Quer saber se é uma coisa Eu vou ter uma conversa com meu pai Ok A região de procura diminuiu Vamos, Ada Encontre logo ele Não tem problema Eu quero alguém que esteja agindo De forma diferente De um cidadão normal Quem que estaria agindo De forma diferente De um cidadão normal Te achei Agora você é meu Aí Nossa Entrei num carro muito ruim Cara Bem no fim Essa missão acabou mudando Era pra ser omitido a piloto Acabou sendo Matar o Haki online Bom Vou ter que dar no pé Galera Preciso de um carro mais veloz Agora Vou ter que dar no pé Da polícia Aqui Então Essa missão acabou mudando O que aconteceu? Notoriedade Eu sou notoriedade Como mercenário Determine o seu reconhecimento Da comunidade de mercenários Aumenta a sua notoriedade Competindo contra outros mercenários Em contratos online Ganhe acesso Tá, beleza Aces, está, boa Acesse Acesse Vamos só desviar a polícia aí, fugir dos caras. Aí, beleza. Oh, se ferrei, velho. Se ferrei. Beleza? Deixa eu ver aqui. É, hackeamento online, fuja dos policiais. Eu já fugi, né? Ou não? Aí. Então, beleza. Deixa eu ver qual é o meu novo objetivo. Se era metido a piloto ainda. Que saco. Deu ruim aqui, deu ruim. Deixa eu ver aqui. Selecionar. Então é melhor agir logo. Vamos ver que tipo de contrato eu consigo. Não quero fazer nada disso agora, não. Vou ter que procurar depois. Beleza. Deixa eu ver lá se aquele antigo objetivo está liberado. Campanha. Metido a copiloto. Vamos lá para acabar esse. Agora posso fazer o serviço do Jordi. Eu não sei por que razão. Levar um cara para algum lugar não vai ser tão fácil como dirigir um táxi. O problema é evitar a polícia. Beleza. Eu vou parar essa por aqui, galera. Depois a gente continua lá no... Não, vou continuar. Vou continuar. Vai, vai, vai embora. Um objetivo me levou a outro. Vamos fazer. Como se o jogo com o placar apertado não fosse emoção suficiente, houve um apagão no estádio. Mais que metade da multidão ficou no escuro que incluía o campo. Mas isso não deteve os clubes de vencerem a temporada. Não, 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 não. Beleza. Vamos lá pegar esse objetivo. Vamos lá iniciar missão. Aquele objetivo ali, eu tinha sido hackeado. Não sei como funciona isso ao certo. Então por isso eu tive que parar para ir pegar o cara que estava me hackeando. Mas eu vou continuar aqui. Cara, foi tudo pra merda. Estou. Anda cara, a polícia vai me achar rápido. Teve um inscrito aí que andou falando. Achei legal o comentário dele, o post. Que ele achou que o jogo, algumas mecânicas e tal, a parte de carro, de dano. Eu concordo com quase tudo. Mas eu acho que não chega a ser um empecilho. Porque, a propósito, o jogo não é totalmente dirigibilidade e carros. Uma coisa que eu acho chato é que todo carro que você entra, quando você aproxima para essa visão aqui, é sempre praticamente o mesmo interior. Então isso me incomoda um pouco. O que é isso? O que é isso? Todas as unidades iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Todas as unidades iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Olha, os caras estão na minha cola. Beleza. Aqui, esquadra. Podemos avançar para o CTOS. Rastreamento CTOS iniciado. Ok. Minha regras, seus carros. Boa. Vambora. Vale, eu gostei do carro. Já pelo ronco. Para fugir de uma busca inimiga, saia da área de busca sem ser detectado. Você também pode se esconder em um veículo estacionado. Precisa no bola. Mas tome cuidado. Os inimigos podem detectar o seu veículo a curta distância. Pressione a R2 para dar a partida no veículo. Beleza. Eu deixei de lá. Cara, a polícia apareceu. Isso é muito ruim. Siga o caminho e preste atenção. A polícia está na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Senta aí e cala a boca. Siga o carro. Eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça baixada. Esquadra, vamos varrer os becos e ver se conseguimos encontrá-lo. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Wells. Reforços chegando em Wells. Eu vou dar uma volta aqui. Então, e aí, qual plano? Me fala. Você precisa se acalmar. Eles fecharam a ilha. Vamos ficar pelos becos, garagens, fora de vista. Se você ver que eu desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Vamos ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá, tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários. Opa. Cara, fala comigo. Eu estou apaponado que... Talvez o Ed esteja vivo. Ele levou um na barriga. Dizem que é o melhor lugar para se levar um tiro, é verdade? Isso pode acabar dos dois jeitos. Se a bala não passar direto, o dano colateral é bem maior. Ufa! Ah, pensei que tinha escapado, velho. Chato isso. Oh, mas eu fiz o que falou, só que o cara estava muito perto, né? Vamos lá. Vamos de novo. Vou pelo outro lado agora. Cara, a polícia apareceu. Isso é muito ruim. Siga o caminho e preste atenção. A polícia está na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Senta aí e cala a boca. Siga o plano. Eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça do chão. Vamos lá. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto o Elso. Reforço chegando em Oelso. Vamos lá. Por enquanto está indo bem. Não estou longe, estou perto. Se você viu que eu desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Vamos ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá, tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Já viu o cara levar um tiro na barriga? Vários. Opa. Acho que agora é só pisar. Agora é só pisar. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Fácil até. Fazendo uma pausa por um chocolate. Que velhinho zoado. A polícia chegou lá tão rápido. Xiii. Guedo. Já acabou o fim. Pelo menos consegui, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas funcionam. Não há lugar para quem fode tudo. Ah, eu entendo, senhor Quinn. Eu entendo. Mas eu não sei o que é o carro. Está tudo bem. Certo? Você chegou a falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Boa namorada. Não, senhor. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Caraca, mano. Caraca, mano. Diga para o seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise... De outra entrega. Essa foi louca, hein? Maldito lucky queen. Ele manda no Chicago South Club. Esses caras se alimentam de Chicago desde... De antes de eu nascer. Eu estaria fazendo um grande favor a cidade se matasse um deles. Vamos só esperar até dar... Missão salva aqui. Eu não tenho retorno. Isso não pode acontecer de novo. Pegar um camara amarelo aqui. Eu posso te fazer uns arranjos com o meu cara? Ele pode encontrar trabalhos melhores se você quiser. É, tá bom. Não sei se vou aceitá-los. Mas pode dar meu nome. Quem diria não para uma graninha extra, né? Ah, já que você perguntou... O Maurício está ótimo na casa nova dele. Ok, cara. Beleza. Agora sim podemos parar. Missão concluída. Tranquilaço. XP ganho, dinheiro ganho. Tudo acontecendo certinho. Essa fica por aqui. Se estendeu um pouquinho mais. Mas teve um imprevisto. A gente continua, galera.